Menina Diziam que eu não podia jogar bola Que era coisa de menino e que não era a nossa hora Que isso pra mim era proibido Que ia ficar toda roxa e não ia nem poder usar vestido Futebol De tanto pensar em jogar, já sabia até como driblar Mas fora do jogo não dava nem pra sonhar Diziam que não sabia regra, não tinha jeito E não sabia nem quem era o juiz Juízo de quem não sabe o que diz Que lugar de menina em casa, lavando roupa e passando café Enquanto os garotos lá, se achando com a bola no pé Até que o jogo começou a mudar E as meninas começaram a jogar Juntou todo mundo Pai, irmão, primo Pra descobrir que quando a gente se junta A gente pode mudar o nosso destino E os meninos que não deixavam a gente jogar Hoje chamam a gente pro time quando querem ganhar Conheça o La League